Baquita 5 horas da manhã, o cara vem bater aqui Ó, parou Não passa lá, ó Levantar, né? Puxar aí o cardíaco Eu queria dormir só mais um pouquinho, gente Só mais um pouquinho Domingou e a gente tem que acordar cedo do mesmo jeito Mas tá bom Bora que bora, né? Esperar fazer um vento aqui Pra gente poder Puxar, né? Tirar aqui Ai, eu queria dormir só mais um pouquinho Mas não dá não, ó Eu tenho que levantar Mas tá bom É tão bom, né? Poder ficar esticado Mas tá 22 graus já, gente Não ligo, viu? Tô toda Toda, toda A gente acorda assim já, né? Mas tá bom, então, gente Bora ali, né? Puxar um pouquinho Gente, já encostei aqui, ó Deixa eu só dar uma Uma olhadinha aqui Vamos dar uma olhadinha aqui por baixo, né? Pra ver como é que tá o trem Divisa alegre aqui, ó, gente É o palco do momento Eles tamparam bastante buraco aqui, ó Mas a trepidação, gente Tá de desmanchar o cargueiro Cê tá maluco Ó, foi Foi bruto ali, viu? Eu dei umas freadona ali, mas Mas Ele dá umas batidas meio bruta, viu? Pra quem não conhece, gente Passa muito esporádico aqui, né? Quando eu passei, tava cheio de buraco Aqueles buracos fundos e feios Agora aqui, ó Tudo recado Fizeram um recado por cima aqui Só que fica aqueles caroços Mas Como eu falei pra vocês Eu jamais vou Reclamar dos Dos Caroços que fica Porque o buraco é muito pior, gente Cê tá doido Dá uma dividida aqui pra não bater muito Ó, nós vamos aqui por Montes Claros Então nós vamos entrar Aqui O Trevinho Aí Salinas Triângulo Mineiro É por cá mesmo, ó Só que aqui Obrigadão aí, gente Pelo carinho, viu? Muita gente veio Cumprimentar Muita gente veio Conversar, né? Bater um Um bigode a batom Com os pés no chão aí, ó TKS, viu? Agradeço de coração Gente, faz um tempão Que eu não venho por aqui Eu não, né? Nós Porque vocês estão sempre junto comigo Então faz um tempão Que a gente não passa por aqui, ó Mas agora De novo, né? BR 251 Saímos ali Da 116 E agora aqui, ó 251 Viram? É o palco Do momento Tá bom? Então mais pra frente Vou mostrar mais um trechinho Aí pra vocês Do nosso dia de hoje Como que está Sendo aí, né? De vinho O que que eu vou fazer? Vou tentar aqui Nossa Que água mais quente do mundo Deixar agora esse copo Esse copo não Essa xícara, né? Gente Como que pode Ficar tão quente Essa Essa água Deixa eu Deixa eu ver uma coisa aqui Se eu vou conseguir Deixa eu botar aqui no chão Deixa eu ver se não dá conta Olha essa ideia Olha isso aqui A gente ganhou do porquinho O duro é abrir, gente Um pouco Ah, não dou conta Gente Que dó Será que Será que Será que Será que Será que Pegar uma Barretinha? Nem adianta Pegar xícara Eu não consigo Nem abrir o negócio Passar uma água Aqui Deixa eu Fazer uma Invenção Seja que O meu pé Aqui Não dá nada Não Eu não dou conta Do coco Ou porquinho Esse Não vai parar Eu sei que ia parar Esse aqui Eu ia tentar Dar uma marca lá Pra tentar Quebrar Esse aqui Não Não Poxa Trem É duro demais Gente Tá aqui vai dar certo vai espirrar em mim 10 a 0 para o coco, mas deu certo o furinho do tamanho do bem titiririnho vou botar esse aqui na xícara antes que eu perca ele olha essa ideia vamos ver se dá conta aqui pelo menos umzinho a gente não perdeu, né? adivinha a gente ganhou esse eu ganhei esse coco aqui do porquinho coco e a faca também ele deu para nós tudo na mão mastigadinho e eu não conseguia abrir o coco, pensa você está doido e eu dá uma sede aqui está a 30 graus dispensa eu nunca tomei uma água de coco tão doce doce oi está atrapalhando? não eu queria tirar uma foto contigo tiramos vou jogar o coco aqui gente, se eu conseguisse eu juro para vocês que eu ia tentar abrir esse coco mas não dá não não consigo agora vamos subir lá vou pegar minhas coisas a gente vai tomar uma ducha vou pegar o paderno guardar isso aqui guardar isso aqui guardar isso aqui não está cabendo mais as coisas aqui dentro do príncipe, gente tem banho tomado graças a Deus está escurinho aqui dentro não sei acho que economia de luz não sei o que está acontecendo não mas bora agora lá pro príncipe né e amanhã tem mais não percam aí a nossa novelinha da vida real, tá bom? que Deus abençoe a todos muito obrigada aí pela companhia e até amanhã hein se Deus quiser não percam beijo beijo e fiquem com Deus